Música Bom dia, está começando mais um Jornal Equipe 3 Eu sou o Igor e hoje nós vamos falar sobre o CERN O CERN é a Organização Europeia para Investigação Nuclear O CERN é o maior laboratório de física de partículas do mundo Está localizado em Merlin, na região em Genebra, na fronteira com Franco-Suíça Criado em 1954, a organização tem 20 Estados-membros E em 2010 tinha um efetivo de aproximadamente 2.400 funcionários E trabalhavam em tempo integral Assim como mais de 11 mil cientistas e engenheiros Representando 580 universidades de centro de pesquisas E 80 nacionalidades No sítio de Merlin, onde se encontra a sede da organização Existe um grande centro de informática Contendo instalações de processamentos de dados muito importantes Que de princípio servia para análise de dados experimentais Mas atualmente, devido a enormidade de dados reconhecidos diariamente pelo LHC Esses dados estão à disposição de outros pesquisadores Que historicamente têm sido e continuam a ser um UBI de rede de longa distância O CERN está a estudar a construção de um anel de 100 quilômetros Entre a França e a Suíça Destinado à aceleração de partículas E seus fundadores foram Pierre Alger, Raul Dauti, François de Rose e Lille Khoraski pela França Eduardo Amaldi pela Itália e Niels Bohr pela Dinamarca São os persuasores e grandes obreiros da criação e laboratório deste gênero Pelo que são regularmente designados como os pais fundadores E agora nós vamos com o nosso repórter Joe Wilson Em Merlin, no laboratório CERN O que são acelerações de partículas e por que gastar bilhões de dólares construindo um? Como os físicos desvendam a estrutura da matéria e os mistérios do universo esmagando átomos? Imagina que a laranja é o nosso átomo e a gente quer descobrir o que tem lá dentro Como eu não posso cortar o átomo com uma faca, eu não vou poder cortar a laranja A solução então vai ser pegar e jogar essa laranja contra a parede E esperar que a colisão me revele alguma coisa sobre o interior da laranja Quanto mais energia eu puser nesse lançamento Mais a colisão vai me fornecer informações sobre o que tem lá dentro da laranja Se eu colocar pouca energia, eu vou conseguir ver alguma coisa sobre as camadas iniciais da laranja Se eu colocar mais energia, de repente a laranja já revela alguma coisa do seu suco, do início dos seus bobos E se eu colocar toda a minha força nesse arremesso Uma laranjada E eu consigo ver o que tem lá dentro O bagaço, o suco, as sementes E consigo também entender como é que essas coisas se organizam lá dentro Como é que elas se relacionam para formar o que a gente vê como sendo uma laranja Os aceleradores de partículas são construídos em imensos túneis subterrâneos circulares com vários quilômetros de extensão Dentro do acelerador, aplica-se uma voltagem enorme para gerar um campo elétrico que acelera os núcleos atômicos em sentidos opostos até atingirem velocidades muito próximas da velocidade da luz Um campo magnético gerado por poderosos imãs supercondutores é utilizado para curvar as trajetórias das partículas Fazendo com que elas consigam dar várias voltas no circuito para ganhar velocidade Quando atinge a velocidade máxima, o acelerador lança um núcleo contra o outro Produzindo uma colisão de altíssima energia que espatifa os átomos Produzindo uma quantidade imensa de outras partículas ainda mais elementares A colisão acontece dentro de um gigantesco detector Cada nova partícula produzida deixa um rastro dentro desse detector Analisando esse rastro, é possível saber a massa da partícula, sua carga elétrica E quanto tempo ela viveu até se transformar em uma outra partícula Mas como que essas novas partículas são produzidas e por que energias tão grandes são necessárias? Einstein provou através da sua famosa equação E igual a mc² Onde E é energia, m é a massa e c é a velocidade da luz Que energia e massa são coisas equivalentes Tu pode converter, transformar massa em energia e pode transformar energia em massa E é exatamente isso que está sendo feito lá no acelerador A alta energia fornecida para as partículas pelo acelerador é convertida em massa na colisão Essa massa se manifesta em forma de outras partículas Como mais prótons, elétrons, chuveiros de quarks, os quarks, as partículas que formam os prótons Quanto mais energética é a colisão, mais a fundo ela consegue investigar na estrutura da matéria E mais elementar são as partículas que ela revela Por isso que os físicos têm que construir aceleradores de partículas cada vez maiores e mais potentes E portanto mais caros Para que a energia das colisões seja cada vez mais alta Revelando assim as partículas mais elementares que formam o nosso universo Eu acho que toda propriedade Markt Ainda estão bastante mais Eu estou langue Eu�i坐 em cima Eu vou roubar... Eu vou roubar... Eu vou roubar! Ele foi criado em 1954 e a organização teve 20 estados-membros e em 2010 tinha um evi... Puts, tem que começar tudo de volta. Assim como mais de 11 mil cientistas e... Bom dia. Não sei o que lá. Não vai virar? Não, claro que sim. Não, não. Está localizado em Merlin. Merlin. Eu não sei falar o nome separado que é Merlin. Está localizado em Merlin. Nossa, caraca. Patrulhando a cidade. Parece que eu estou zingoso, né, mano? Não consigo falar dele. No sítio de Merlin, onde se encontra a sede da organização, existe um grande centro de informática, contendo as instalações do processamento de dados muito poderosos. E dados muito... E dados muito... E dados muito... E dados muito importantes. Não vou falar do Luís Poderoso. Não tem que ter nenhum e falar nossa, essa coisa aqui. Não tem que ter nenhum e falar do mundo. Se encontra a sede da organização, existe um gan... E agora nós vamos com o nosso repórter, Joel Uson, lá em Frankfurt. Vem aí, Frankfurt. E agora nós vamos com o nosso repórter Joe Wilson, em Merlin, no Laboratório CERN. Aí, pronto.